Música 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 Hey pessoal daqui é Peter Shot Bem vindos a mais um vídeo de Ava Desta vez trago-vos um amigo meu Mastashot E vamos gravar um vídeo de Ava Desta vez de Sniper Música 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 para esse tempo para outros lugares eu também vou comprar um vou apanhei o ar ai que nada acho que já te vi ou mataram esta vez estamos no server público ou seja toda a gente pode entrar e temos por hoje a jogar conosco para nós também somos próssemos como é que eu não sei ah matei um tava a ver mataste um amigo eu vou te apanhar então eu vou te apanhar então ah não estás neste lado acabei de mexer ou para ir uma grande arma ah quer dizer isso é só no bicho de costela isso é de sniper não é vai 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 are o 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